Gravando, vai! Gente, vamos continuar a ultima ação. Ó, aqui estão as árvores. Não sei se vocês estão vendo. E a gente está fazendo uma aventura, velho. Uma aventura bem sucedida. Comendo o quê? Salgadinho. Nome do salgadinho? Bacon. B, sabito. Amarca, sabito. Nossa, eu não vou ter que passar por essas árvores, gente. Os aniversários das minhas netas. Mano, eu amo elas. Vai ter que passar. Eu estou fazendo um aninho agora, gente. Eu estou com medo de passar aqui. Porque aqui só é a água. Vamos ver, é uma casa. Olha aquela ali, você queria morar ali, mano? Vamos lá. Hã? Tem como ir lá? Eu não tenho que fazer, não? Olha que briga. Aí tem cachorro. Não tem como entrar, mãe. Não tem como entrar. A casa é lá no meio do mato, lá. Então, gente, eu vou lá. Olha lá, olha. Essa aqui está do jeito que você gosta, hein? No meio do mato. Fala, olha. A gente está indo no rio agora. A gente está indo no rio agora. Tem uma casa ali, gente. No meio daquela moita. É a casa do meu sonho, gente. Pena que eu não tenho din-din. A gente só vai dar uma nadada lá no rio. A gente vai no rio, mas não pode nadar. É uma represa antiga. É mentira, não é nada. Mas vai nadar assim. Até ali do Badaia, menina. E ali você pode ser rápido. Gente, vou desligar agora o vídeo, que a gente vai entrar no meio do mato. Tá bom.